Oi Jô, você não foi limpar o meu banheiro e o meu quarto, que tá uma imundiça daquela, hein? Até quatro dias lá, se você limpar uma sujeira daquela, você limpou o de Soraya e o meu não, ok? Óbvio, porque quem é minha patroa aqui é a dona Soraya e não a senhora. E outra, a senhora falou que não era pra mim entrar no seu quarto, nem muito menos olhar pra seu banheiro. Então, como é que eu vou arrumar quarto e lavar banheiro sem eu poder entrar? Não tem como, minha filha, eu tinha que entrar, né? Mas como a senhora me proibiu, porque a senhora tava usando o banheiro de porta aberta e eu cheguei bem na hora pra limpar? Então, agora sinto muito, a senhora mesmo, se quiser, ele limpa, que vai e limpe. Você vai e limpe você, que quem é empregada aqui é você, não é eu não. Agora, porque eu reclamei que você olhou pra dentro do banheiro, você não quer limpar mais o banheiro, nem o quarto, é pra ele limpar, sim. E vai logo, se eu é inútil. Então, inútil aqui a senhora que não serve nem pra limpar seu próprio quarto e seu banheiro. Ah, não tem comigo. E eu não vou limpar seu banheiro. Como a senhora mesmo disse, que não quer que eu entre no seu quarto. Então, também, pra limpar ou pra lavar seu banheiro também eu não entro. Estou, pela primeira vez, dona Lúcia, eu estou seguindo suas ordens em não fazer uma coisa que a senhora quer, que é entrar no seu quarto e entrar no seu banheiro. Me respeita, peste, vai limpar o meu banheiro e meu quarto. Me respeita, senhora, tome vergonha na cara. E esse nome que a senhora falou aí, que até eu tenho vergonha de falar, é a senhora, tá? Ah, se toca, minha filha. A senhora não tem empregada, não. Se a senhora quer empregada, a senhora pague. Eu trabalho aqui pra sua filha, não é pra senhora, não. Que é uma encostada, não, sua sem noção. Mas você não vai limpar, não, pra você ver o que vai acontecer. Eu vou lhe pegar pelos cabelos e vou lhe arrastar. Pra dentro do quarto e do banheiro e você vai lavar. Limpar ele todinho pra ficar em gol de soraya. Agora é que eu não vou limpar mesmo, que é pra ver se a senhora é mulher e tem coragem de vir fazer isso. Ah, eu tenho muito o que fazer, vê se se toca.